Fico imaginando o que passa na cabeça de cada um de vocês. A vontade de acertar, de mudar o destino do Brasil, mas bote na cabeça de vocês, nós, pessoas de bem, somos a maioria no Brasil. Ninguém faz nada sozinho. Temos que ter uma equipe do nosso lado. E a confiança está acima de tudo. Eu tive a grande satisfação de ser eleito, ser talvez o único que está cumprindo o que prometeu durante a campanha. Num primeiro momento, escolher uma boa equipe de 22 ministros para estarem ao meu lado. Um aqui presente, no momento, Sérgio Moro, que quando eu convidei, depois, inclusive, Moro, do incidente no aeroporto e nós dois, o pessoal deve se lembrar. Mas aquilo foi por uma situação de não atrapalhar o bom serviço que ele vinha executando. Ele não poderia se aproximar de políticos. Não poderia ter um partido como não teve e não tinha. Ele estava cumprindo uma sua missão. Se essa missão dele não fosse bem cumprida, eu também não estaria aqui. Então, em parte... Em parte do que acontece na política do Brasil, devemos a Sérgio Moro, se for comparar com uma corrente, talvez o elo mais forte dessa corrente, a honestidade, e eu ouvi dizendo aqui da satisfação do dever cumprido. Com toda a certeza, ele se lembrou do tempo do serviço militar obrigatório dele, quando foi integrante do tiro de guerra de Maringá. Valeu, Moro! Obrigado. Obrigado. Obrigado.